Vamos ver um vídeo do meu querido amigo Bem Vindo Siqueira, gente, falando um pouquinho a respeito do Bolsonaro, que pode implodir o PL. É uma das pautas que a gente vai abordar aqui hoje. Vamos lá, juntos. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela democracia, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, Jair Messias Bolsonaro, que triste nome de ser pronunciado, mas ele existe, está na pauta, não tem como deixar de incorrer em pronunciar seu nome. Bolsonaro pode estar às vésperas de construir no Brasil mais um partido. Há um perfil agitador, destruidor em Bolsonaro. Bolsonaro, apesar de todo o seu conservadorismo, seu reacionarismo, é um agitador. Ele não se adequa a nenhuma organização, ele quer ser maior do que qualquer organização. A sua vaidade, o seu ego, a sua onipotência é gigantesca. Ele não se submete a um partido exatamente. Ainda mais agora que a cobra, a serpente, provou o veneno do poder, ele não vai sossegar. Ele precisa sobreviver. Ele precisa criar um partido político, o bolsonarismo. O partido bolsonarista, puramente, puro sangue bolsonarista. Onde abrigar Mário Frias, Marcos Pontes, Carla Zambelli, se não for caçada. Ricardo Salles, Magno Malta. Porque Bolsonaro está no PL, no Partido Liberal de Valdemar Costa Neto, amarrado, atado. O partido pertence a Valdemar Costa Neto. Bolsonaro não mete a mão no fundo partidário. O fundo partidário é gigantesco. São dois tipos de verbas. Um pelo número de deputados e outro pelo número de filiados e atuação do partido na política, representação do partido no país. Ele não consegue meter a mão em todo o dinheiro do PL. Depende das benécias de Valdemar Costa Neto, embora ele também force a barra com Valdemar Costa Neto, porque ele sabe a liderança que ele tem, sendo Bolsonaro dentro do PL. O que ele arrangimenta de deputados e senadores para o PL. Mas chega o momento que ele tem que sobreviver. Ele não pode depender do aval de Valdemar Costa Neto. Ainda mais Valdemar comendo pelas bordas. Como a gente sabe que Valdemar anda comendo. De jeito nenhum. Ele precisa de sobrevida. Ele precisa manter o legado bolsonarista que ele mesmo criou em torno de si. E bem ou mal, o PL é uma marra para ele. Ele se sente amarrado. Ele depende. Ele é o presidente de honra do partido. Mas a mansão que ele mora é o PL que dá. O salário que ele recebe é o PL que dá. As benesses que ele e a mulher recebem é o PL que dá. Não é ele que gere. Então é bem provável que no decorrer do caminho a médio prazo. E considerando médio prazo 2, 3 anos. Bolsonaro venha criar seu próprio partido. O que não é novidade. Desde que Bolsonaro foi eleito pela primeira vez deputado federal. Ele já pulou em 8 partidos. Agora seria o 9. Ele começou no Partido Democrata Cristão. No PDC. Onde ele ficou de 1989 a 1993. Pulou para o Partido Progressista Reformador. Alguém se lembra desta porra deste partido? Partido Progressista Reformador. PPR. Onde ele ficou de 93 a 95. Foi para o PPB. Partido Progressista Brasil. É cada nome inventado. Onde ficou de 95 a 2003. Oito anos no partido. Devia estar mamando muito bem. Depois ele foi para o PFL. Lembram? De triste memória o PFL. Sucessor da Arena. Ficou de 2003 a 2005. Apenas dois anos no partido. Depois partiu para o PRB da Igreja Universal. Do pastor Marcos Pereira. Partido Republicano Brasileiro. Onde ele ficou 11 anos. De 2005 a 2016. Depois foi para o Partido Social Liberal. PSL. Pelo qual ele se elegeu presidente. Onde ele ficou de 2016 a 2019. E agora está no Partido Liberal. No PL. Sob as asas de Valdemar Costa Neto. Muito em breve deve partir para o seu próprio partido. A partir das eleições municipais. De 2026. Fazendo prefeitos e vereadores. Sob sua influência. Ele pode marchar para a criação do novo partido. Se até lá ele tiver fôlego para continuar existindo na política nacional. Ele cria um partido. Sob sua liderança e direção própria. Mete a mão no fundo partidário. Gere como deseja. É todo poderoso. Consegue arrebanhar pelo menos uns 30, 35 deputados. E alguns senadores. Implode o PL. E vai negociar com o próprio PL. Com os partidos de direito. O apoio. As votações. Bolsonaro passa a ser dono do seu próprio distinto. Mas como ele é estúpido. Ele vai meter os pés pelas mãos. Por mais que ele crie um partido. Ele só vai ganhar dinheiro. E uma certa negociação. Boa noite André Luiz. Seja bem-vindo. Curtam. Compartilhem gente. Mandem nas redes sociais de vocês. Para mais pessoas verem que a gente está online. Vão curtindo. Vão compartilhando. Vão curtindo. Vão compartilhando gente. Com os outros demais partidos. E com a política brasileira. Mas ele mantém o legado dele. Ele mantém o quinhão dele. Mesmo que amanhã ou depois o PL não lance candidato à presidência. Em 2030. Ele pode concorrer pelo seu próprio partido. Com recursos partidários. Com uma bancada razoavelmente grande. Grande que eu diga. 20 deputados já é bancada maior do que muitos outros partidos. Então vamos ficar atentos aos movimentos de Bolsonaro. Porque esta serpente, esta víbora, não está morta. Ninguém pisou na cabeça dela ainda. Ainda não vai dar muito trabalho para a democracia brasileira. E é para aqueles que são seus aliados. Porque é costume de Bolsonaro largar pelo meio do caminho seus aliados. Pisar na cabeça deles. Há já vista Bebiano e muitos outros de triste memória. Seja lá como for, nós estaremos atentos. E já trabalhando, a partir de agora, para as eleições de 2026. Onde a gente tem que fazer prefeitos. Onde a gente tem que fazer vereadores. Em grande número em todo o Brasil. A gente, que eu digo, somos nós, a esquerda. Portanto, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Meu querido amigo, bem-vindo. Siqueira, sempre de bom humor. Falando sobre o racha dos bolsonaristas. Que teve, inclusive, briga no WhatsApp. E muita coisa bizarra.